Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Gente, hoje eu vim aqui, né, com essa cara lavada porque eu acabei de fazer faxina e eu tô em cólicas pra abrir umas novidades que chegaram aqui e eu não me aguento. Já botei o pijama porque depois eu vou dormir e eu não aguento porque eu tô desde sexta-feira, hoje é domingo, mas eu tinha tanta coisa pra fazer que até acabei, né, com ansiedade que eu vou ficando de lado. Mas assim, gente, eu abri um dos perfumes que o Hugo me enviou, o Hugo da Too Fix, gente, sim, eu tava muito curiosa pra conhecer a Too Fix antes de nem entrar em contato comigo, eu via muita gente, muitas amigas aqui no YouTube falando dos perfumes falando muito bem e eu, meu Deus, preciso conhecer essa marca, né? Até alguns inscritos sempre comentavam assim, ah, eu não sei qual da Too Fix, é muito bom, não sei o quê. Quando a Too Fix entrou em contato comigo, que eu vi o nego, a bolinha lá da Too Fix, eu pensei, ai, meu Deus! E o Hugo me pediu pra escolher três fragrâncias e foi isso que eu fiz, gente. Eu abri uma de 30ml que ele me mandou que vem nesse saquinho aqui. Só dei uma borrifada, tá? Na própria tampinha, ele vem nesse frasquinho. Olha que amorzinho esse frasco. Esse aqui é o 049, ele é inspirado no Prada Candy. Eu não conheço o Prada, eu conheço alguns outros, né, tipo o Body Spice Dream Doce Tard, que muita gente diz que parece o Prada Candy. Cheirando aqui, gente, eu sinto alguma coisa semelhante ao Angel. Posso tá louca? Posso tá louca. Não vou borrifar em mim, gente, que senão vai fazer uma misturança de coisa, né? E eu quero ainda conhecer os outros dois. Mas, lógico, eu tenho que testar na pele. Pode ser que aqui tenha alguma alteração, né, gente? Então, assim. Mas, ele tem um patiolizinho aqui que eu senti. E eu tô louca pra testar essa coisinha mais linda. Hugo, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. E olha só que amorzinho. Eu já tirei da caixinha, gente, porque eu tirei da caixinha no meio da praça. Pra tu colocar os perfumes na bolsa, porque senão fica muito volume, né? E aí, veio os outros dois de 100ml, mais dois perfuminhos de 100ml. Assim, que eu nem abri ainda, gente. Cabelo grudando na cara, né? Gente, tô muito curiosa. Muito curiosa, muito curiosa. Ai, Jesus. Gente, tá bem embalado o negócio. Acho que vou ter que pegar uma tesoura. E, gente, fiquei mais feliz ainda, porque o Hugo deu o cupom de desconto lá no site pra vocês. Porque eu sei que muitas de vocês, às vezes, ficam curiosas quando a gente fala sobre um perfume, que a gente gostou, coisa assim. Não sei se eu vou gostar, né? Vou ter que testar. Quando o Hugo entrei em contato comigo, ele me disse, ai, como é que funciona, Ju? Como é que eu faço, né? Parceria contigo e tal. E eu disse, né, pra ele que eu ia falar o que eu realmente achasse. Ele disse que não tinha problema. Que esperava atender as minhas expectativas. E eu sempre sou muito sincera quanto a isso com qualquer marca que entrou em contato comigo. Eu gostando ou não, eu vou ser sincera no canal com as minhas lindezas. E eu já sei que a marca é boa quando a marca simplesmente não se importa com isso e manda mesmo assim os perfumes. Já aconteceu de uma marca entrar em contato comigo e não me enviar os perfumes, tá, gente? É uma marca que eu não conheço, uma marca que eu nunca ouvi falar. Mas depois disso eu nunca mais falo mais nada e eu também não vou ir atrás. E o Hugo deu cupom de desconto pra você e a gente lá no site. Ai, como eu fico feliz quando vocês têm essa oportunidade, né? Porque eu sei que às vezes vocês querem muito comprar, mas às vezes por conta do frete vocês desistem. Então esses cupons sempre dão uma ajudinha. E o cupom não é de 5 nem de 10%, gente. É de 15. Vocês querem mais do quê? Esse aqui é o número 74. Eu não me lembro em qual que ele é inspirado, mas eu vou sentir. E eu vou dizer pra vocês. Ai, gente. Tô louca pra testar tudo, principalmente a qualidade. Nem sempre os perfumes são, quando eles são contratipos, eles são 100%. Eles são inspirados nos perfumes, né, gente, de grandes marcas. Eles não são réplicas idênticas. Então a obrigação deles é se parecerem, não serem idênticos. Porque não é o mesmo perfume. Isso vale pra todas as marcas, tá, gente? Olha, nossa, que frascão. Gente, olha isso. É um frascão mesmo. Qual que será esse? Se vocês escutarem barulho, gente, é porque tem gente aqui em casa e eu não tava mais aguentando pra gravar esse vídeo. Então, só lamento. Esse deve ser o que eu pedi pra ele, inspirado no Pure Excess, gente. Eu comprei uma amostrinha, tá, pra chegar. Fiz algumas comprinhas que eu vou mostrar pra vocês mais adiante. Vai chegar a amostrinha e eu vou comparar pra vocês. Eu não conheço o Pure Excess, mas... Já digo, assim, que... Esse aqui eu vou passar no braço. Só lamento. Vou passar porque... Que cheiro delicioso, gente. Nossa. O Pure Excess, se eu não me engano, é aquele que tem cheiro... É a nota de pipoca, né? Gente, delicioso demais. Bem doce, bem... Ai, bem gustativo, assim, dá água na boca. Guria do céu, preciso... Ah, esse vai ser amanhã, eu vou usar ele pra trabalhar. Vou usar ele. Já decidi o que que eu vou usar amanhã pra trabalhar, tava em dúvida. Não chegou muitas coisas nos últimos dias, né? A gente fica assim, quer testar tudo. A gente fica louca, né? Gente, que delícia esse perfume. Meu Deus. Apaixonei. Nesse aqui, apaixonei. Agora, um outro que eu conheço. É um descontinuado, gente. Importado, descontinuado. E eu preciso abrir aqui, porque eu nem pra tirar as cita eu não me prestei, né? Nossa. Gente. Ai. Pessoa louca, né? Gente, não se assustem com a minha cara, né? Os últimos vídeos aí, a Juliana apareceu toda maquiada, toda bonita, né? Agora aparece assim, né? Tipo... Dando susto, né? Mas tudo bem, né? Eu preciso que eu levo. O que importa é que os perfumes não sou eu, né? Vocês sabem disso, né? E eu sou só um detalhe aqui no meio da... Ele vem no celofane, bonitinho. Vocês sabem que eu não guardo as caixas. Esse é o número 53. Ai, que delícia, gente. Esse perfume. Nossa, vai ser vício aqui. Com certeza. Hum, que gostoso, gente. Preciso. Ah, meu Deus. Misericórdia, Senhor. Tira tudo esse celofane. O vídeo demora mais só pra abrir o celofane, né? Devia estar aberto antes, né? De começar o vídeo. Aqui está o frasco, número 53. Esse aqui é inspirado num descontinuado de Paco Rabanne também. Que é o Black Excess LXS, gente. Eu já tive esse perfume. Já não tive ele, né? Na época que eu trabalhava na Renner ainda, em 2000 e... 2012. Uma coisa assim, gente. Que foi o meu primeiro importado que eu comprei. Primeiro perfume importado que eu comprei, sim. E eu vou dizer pra vocês se ele é ou se ele não é parecido. Mas na caixa eu não senti nada. Usar umas boifadas no ar, que às vezes fica alguma coisa no caninho. Calma. Forte. Esse aqui tem a saída um pouco alcoólica, tá, gente? Ai, que delícia. Misericórdia. Hum. Ai, gente. Passa mais. Eu não sei. Eu estou com o meu nariz entupido, eu acho, do outro. Eu estou sentindo o outro, gente. Não consigo sentir esse. Assim, gente. É a minha primeira impressão. Eu sinto bastante... Não sinto tanta similaridade, assim, de primeira, tá, gente? Vou ser bem sincera. Mas... Preciso ter a evolução. Porque eu estou com os outros aqui, principalmente com o cheiro e esse aqui na tampinha. Bora na tampinha, ele tem muito pra te olhar. Então, meu nariz já está meio... Agora eu não estou mais sentindo esse também. Gente. Estou sentindo nada. Pode acontecer, né, gente? Covid. Ai, meu Deus. Ai, não. Não começa com essa de não sentir cheiro, pelo amor de Deus. Gente, não estou sentindo mesmo mais cheiro de nenhum perfume. Misturou tudo. Misturou tudo. Acho que é a primeira vez que isso acontece no vídeo, pelo menos com vocês. É por isso que eu, geralmente, prefiro buifar só nas caixinhas, gente. Porque depois eu não sinto nada. E é isso que acontece muitas vezes quando estiver nas lojas de experimentar vários perfumes. Acontece muito comigo. Depois, ah, não quero nada mais esse perfume, depois que eu não vou testar mesmo, só ele. Meu Deus do céu, que perfume é esse? É, bem essas aí, né, gente? É por isso que a gente deve experimentar os perfumes na pele, gente. Porque a gente vai confundindo quando a gente experimenta muitos perfumes. E é bom que isso aconteça. Vocês veem que eu não estou sentindo mais nada. Não estou sentindo mais nada. Gente, nem o perfume que eu tinha aqui na minha mão, antes de começar o vídeo, que era outro perfume, que eu passei depois do banho. Não estou sentindo mais nada. Jesus amado. Mas preciso testar tudo com vocês pra sentir. Deixa eu ver se eu consigo. Gente, eu vou cheirar um café. Pera aí. Meu bagulhinho de café aqui. Porque o café dá uma desanoveada, né? Agora vamos ver. Ah, agora eu senti, gente. Mas, ainda não senti tanta similaridade assim. Mas vou ver, né? E vou testar, né? Ele sozinho. Pelo amor de Deus. E vou contar tudo pra vocês. E os asas da semana. Vou falando aqui no canal. Mas eu fiquei apaixonada nesse Puri Excess aqui, gente. Nossa Senhora. Que perfume delicioso. Os dois são, né? De Paco Rabanne, né? Inspirados nos Paco Rabanne. E o Prada Quint. Já que eu não estou sentindo nada, eu vou porrifar esse também. Daquelas, né? Já que esse aqui é mais forte, é capaz de eu sentir. Porque ele parece ser bem forte. Esse aqui parece ser uma bomba, gente. Esse eu sinto. Eu sinto um toque de... De flores. Com um pouco de talco e um fundo adocicado. E com um patchouli. Mas não um patchouli tão gritante quanto no Angel. Não tem nada a ver com o Angel, gente. Vamos esperar a evolução dele aí. Depois eu conto pra vocês, tá bom? Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, eu estou me sentindo muito importante. Muito importante. Porque é um reconhecimento muito lindo que as marcas têm. Quando elas te enviam alguma coisa. Quando elas entram em contato contigo, significa que elas viram teu trabalho. Que é um reconhecimento, né, gente? E isso é sempre muito bom. Pro canal, pra nós, pra quem acompanha. E pra mim trazer novidades pra vocês. E poder falar se eu gosto, se eu não gosto. Independente de qualquer coisa. Eu vou ser sempre sincera com vocês. Vocês sabem disso. Ai, gostei, hein? Gostei. Vou ser sempre muito sincera com vocês. E... Muito obrigada, Hugo, pelos perfumes. Eu amei. Louca pra testar tudo um por um. Com muito cuidado. Pra falar tudo pra vocês, gente. Gente, tô doida pra usar tudo. É uma coisa, né? Chegou tanta coisa que essa semana. E eu louca pra usar tudo. Fica difícil. Mas vou usar. E vou contando o decorrer aí pra vocês. Ou conto lá no Instagram. Também conto um pouquinho aqui no canal. E é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um joinha no vídeo pra mim, tá bom? Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.